Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre CODE. CODE liberou o Score, agora você pode consultar seu Score nos 4 mirôs de graça. SPC Brasil, SCPC Boa Vista, Serasa Consumidor Experian e também o CODE Consumidor. Agora você pode consultar os 4 mirôs de graça sem pagar nada e saber o seu Score. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Gente, o CODE liberou aí para vocês fazerem consultas do seu Score gratuito sem pagar nada. Alguns inscritos já estão aí a todo vapor consultando o seu Score na plataforma do CODE, que é os 4 birôs. CODE, para quem não sabe, é um dos birôs que é a união dos 5 maiores bancos Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Logicamente que dentro do birô CODE existem outras instituições financeiras já trabalhando também para fazer as consultas, tá certo? E aí você pode dar uma olhadinha como está o Score do pessoal do canal aí que vem me mandando as informações. Observa aí comigo na tela do vídeo. 882 o Score desse inscrito é considerado ótimo, né? Um Score poderoso, então está pagando suas contas em dia. Vamos ao segundo. 865 o Score fortíssimo também, muito bom. Está pagando suas contas em dia também, show de bola, ótimo Score. Score do Adelino Fernandes, ele é inscrito e membro do canal 936. Ótimo também, hein? Show de bola, Adelino. Paga as contas em dia, hein? Coisa maravilhosa. Por isso tem bastante cartão, limites aí, Adelino. Está ficando rico, hein? Show. Vamos dar uma olhadinha no birô CODE como faz para fazer a consulta nessa plataforma. Você vai entrar no site code.com.br, tá? E vai clicar na opção consultar o Score. Consulte seu histórico de crédito grátis, tá? Então tem o botãozinho para você, você clica aqui para você e você vai ver consulte grátis, está vendo? Consultar grátis, eu clico. Se você já tem cadastro, clica em entrar. Se você não tem cadastro, então você vai fazer o seu cadastro rápido, fácil, simples assim. Preencheu seus dados aqui na plataforma CODE, vai aparecer para você depois o resultado, a nota de crédito pelo Score. É muito fácil. Só você editar seus dados lá, CPF, RG, nome, endereço, telefone, e-mail. Tudo que pedir, você vai digitando. Vai chegar para você uma mensagem pelo celular, depois por e-mail também. E vai gerar sua nota, como gerou, desses inscritos do canal. Muito legal, por sinal, tá certo? E aí você terá a opção de comparar o Score do Serasa, do SPC Brasil, do CODE e também do SPC Boa Vista. Os quatro birôs, cada um trabalha com uma pontuação diferente. Por isso que será diferente um do outro. Mas você terá acesso aos quatro birôs agora, porque o CODE não estava disponibilizando. E agora apresentou aí o seu Score de mercado. Então você poderá ter acesso a ele também, de forma gratuita, como eu mostrei para vocês aqui no canal. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia, desse vídeo de hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.